Fala galerinha geeks, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek. Hoje eu vim falar como prometido de sombra e ossos. Pra você que não assistiu ainda a série, eu recomendo você assistir meu vídeo de primeiras impressões. Vou deixar aqui no cards pra você não ficar preocupado se vai ter uma spoiler, porque esse vídeo sim, vai ter spoiler, porque no vídeo de primeiras impressões eu falei tudo sobre meus sentimentos e sem spoiler. Então nesse, por favor, me ajudem. Preciso falar dos spoilers de sombra e ossos. Apesar de que quem leu o livro provavelmente não vai tomar sem spoiler porque já leu o livro. Então já sabe o que acontece nos fatos, é isso. Você que não me conhece, eu sou a Laisley, eu falo tudo sobre filmes, séries, livros, cultura pop. Enfim, tem muita coisa aqui no canal, muito conteúdo. Já te convido a se inscrever, dá o seu like, comenta aqui embaixo e vamos falar de sombra e ossos com spoiler. Primeiro de tudo, a série conta a história sobre a Lina. A Lina que é a protagonista dessa história, levando em consideração que a série toda, ela é a adaptação dos livros da Lei Pardugo, que fala sobre Havka. Havka que é um país que está dividido aí, está tendo uma guerra em Havka. E nessa guerra, no meio disso, tem tudo que envolve sobrenatural, porque tem várias coisas dentro do universo. Tem os grixas, temos a dobra, temos os grixas divididos, subdivididos em curandeiros, grixas que são sangradores, tem vários tipos de grixas. Então, como no meu vídeo de primeiras impressões, eu falei para vocês assistirem algum conteúdo relacionado a vocês entenderem o universo, para quem não leu, tá bom? Eu vou indicar aqui o vídeo da Ju Brito, porque ela explicou bem o que é essa subdivisão dos grixas, tudo para você entender o universo do grixaverso, porque é muito importante. Lembrando que é bom que vocês entendam um pouco antes, sabe, de assistir a série, porque eu acho que para quem não leu o livro, vai ficar confuso sim, e para quem não leu o livro e já assistiu a série e está aqui comigo nesse vídeo, e vai entender do que eu estou falando, porque é um pouco confuso mesmo. Como eu falei também no meu vídeo de primeiras impressões, eu não li os livros, então estou sim analisando apenas a obra da série. Ok? Tudo. Agora, geralzão, a série, ela tem um bom tema, ela tem um bom universo, só que ela peca nesse quesito de demorar muito para explicar as coisas. Principalmente o que é cada grixa. Então, a gente vai entendendo aos poucos o que é cada grixa. A série tem oito episódios. Eu acho um número bom de episódios, levando em consideração que a série, ela tem um universo muito grande e extenso. Gosto desse universo. Mas, sim, peca em alguns pontos. Ela não é perfeita, tá bom? Claro, gente, podem discordar comigo. Não tem problema nenhum de você discordar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série. Mas, também, por favor, comentem com a devida educação, tá bom? Não vamos xingar ninguém, porque aqui eu modero mesmo os comentários. Pode dar sua crítica construtiva. E é isso. Sobre o universo em si, eu acho que a protagonista, a Alina, ela é bem inocente. Eu acho que nessa parte é um tanto clichê, mas aí vem do personagem, tá? Então, realmente, eu não posso julgar a história, porque a história já veio feita, mas posso, assim, julgar a adaptação. Eu acho que a protagonista, ela é muito boa. Eu gosto, eu sinto empatia por ela. Eu tenho todos os sentimentos, assim, bem grandes pela protagonista. Eu acho até que as cenas são muito, muito, muito bem feitas. Aquelas cenas do final, principalmente nos dois últimos episódios, são episódios muito bons. Eu não acho que tenha episódio desconsiderável aqui em Sombriossos. Eu, inclusive, acho que tudo que foi colocado na série foi realmente necessário, mas que demora pra acontecer por conta do ritmo e da falta de explicação, principalmente pra quem não leu os livros. Isso eu acho muito importante. Como eu falei, também, eu, no meu senso crítico e de pesquisadora de adaptação, eu acredito que, sim, as adaptações precisam ser autossustentáveis e explicar por si só, sem eu precisar parar pra ver e pesquisar. Como é o caso que aconteceu comigo até o terceiro episódio. O terceiro episódio eu fiquei assim, mas o que é isso? O que é aquilo? O que é amplificador? Porque os amplificadores, obviamente, amplificam os poderes de cada gricha e, enfim. Então, aqui, eu acho que o figurino é muito bom, tudo que acontece na série tem a sua devida importância, mas peca muito nesses quesitos. As atuações são ótimas, vou dar de estar que sim. No Darkling. Darkling é maravilhoso. Eu acho que ele, que depois, quando ele se torna vilão, assim, a gente já desconfia dele logo no começo. E pra quem leu os livros não vai ficar surpreso do que acontece. Mas que, de quem ele é filho? Ele é filho da Vagra. Então, assim, cara, a Vagra é muito boa. Eu acho que ela é uma atriz muito, muito, muito expressiva. Isso ajuda muito pra uma história ser super bem contada. E Sombra e Ossos tem essas narrativas complexas. E, sendo assim, a segunda temporada fica aí em evidência. Eu acho isso muito importante porque, quando uma história, ela é complexa, você pode caminhar por vários sentidos e vários lados e várias narrativas. Isso é muito bom pro universo. Mas, eu acredito, sim, que precisa melhorar nesse roteiro de adaptação. Precisa ser um roteiro adaptado de uma forma que alcance mais um público e não só o público dos livros, cara. É porque tem gente que vai assistir e tem gente que não gosta de ler. Você não é obrigado a ler as outras obras ou a obra anterior pra poder saber e entender o que tá acontecendo na história. Essa é a minha crítica. É uma crítica que, tipo, cara, não dá pra gente ter mais em adaptações e não dá pra você contar com a galera que leu só os livros. Porque, claro, o universo é grande. A complexidade da história é muito grande. Eu acho que a Lina ainda vai... Teve uma evolução muito grande do meio pro fim, né? Porque, quando ela descobre os seus poderes, que ela vai ajudar o Mali, e aí tem a questão do triângulo amoroso. Mas, cara, ela tem química com todo mundo. Ela tem química com Mali, ela tem química com Darkling. Ai, eu achei ele maravilhoso. Nosso príncipe Caspian. Ele, gente, me julguem. Posso ser cancelado aqui nesse vídeo. Mas, ele é o meu personagem favorito. Até mais que a Lina. Pronto, falei. Porque eu acho que tem que ser dito sim. Ele foi um ótimo personagem. Sabe? Quando dão papel e, assim, não poderia ser outra pessoa. É o caso dele. Então, eu acredito que o Darkling foi feito especialmente pra ele, gente. Eu gostei muito. Comenta embaixo se você concorda comigo. Porque trazer um personagem forte já é difícil dentro de séries ou histórias. Mas, quando você acerta no vilão, que é o caso dele, isso ajuda muito, muito, muito na narrativa. Eu acho que Sombriossos ainda tem muito ainda pra crescer. É um tanto cansativo? É sim. E olha que eu recebi antecipadamente e não consegui maratonar. Eu tive que ver os episódios aos poucos. São 50 minutos, mais ou menos, cada episódio. Tem episódio que vai quase uma hora. Então, assim, você que quer mesmo mergulhar nessa complexidade, tem que prestar bem atenção. Porque cada detalhe é uma coisa muito importante na história. Porque, como vem de livros, né? De Sombra e Ossos. Também é um prequel. Acho que o personagem de Six of Crowds, que também foi inserido na série, é tipo um prequel dos livros. Eu acho que eles são também personagens super valorosos. Eu acho que eu gostei mais deles também do que os próprios personagens dos primeiros livros de Sombra e Ossos. Então, eu acredito que tem tudo pra dar certo. Uma segunda temporada aí é 90% de certeza que vai renovar. Porque acho que vai ser bem grande a série, né? O fandom vai aumentar muito. Venda de livros vai aumentar muito. Que é o que acontece em adaptações. Bom, gente, falei bastante de Sombra e Ossos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Me siga nas redes sociais. Vídeo de segunda, sexta-feira. Temos live também de Acotar. Lembrando que vai ser adaptado também pra televisão pela Hulu. Então, vamos falar de Acotar. Todos esses personagens maravilhosos que eu estou gostando. Entre no grupo do Telegram também. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.